A lista proibida possui substâncias e métodos proibidos constantemente e outros proibidos somente em competição. Durante os Jogos Olímpicos, o período em competição inicia às 23h59 do dia anterior ao início da competição em que o atleta irá participar e se prolonga até o fim de todos os testes associados com aquela competição. Todos os outros momentos são considerados fora de competição. Não importa se a substância proibida em competição foi consumida fora do período em competição. Se for detectada num teste em competição, pode causar um resultado analítico adverso e ser considerado doping. Lembre-se que o atleta é responsável pelo que é encontrado em seu organismo.